E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 15 horas e 30 minutos, estamos no estado do Maranhão, estamos chegando aqui na cidade de Presidente Dutra, passamos ali atrás na cidade de Tum Tum, é isso mesmo, Tum Tum, agora vamos chegar aqui em Presidente Dutra, acho que aqui é Tum Tum, depois é para frente é Presidente Dutra, aqui é Tum Tum, o Presidente Dutra está mais para frente, aqui é uma localidade, eu que me enganei, aqui é um local de Tum Tum, Coração Maranhense, Bate Tum Tum, tinha placa lá, hoje é dia 2 de junho, 2 de junho de 2015, são 15 horas e 30 minutos, terça-feira, sol 33 graus, a rodovia de, depois que passa lá a reserva dos índios, Barra do Corda lá, e ela está, está relativamente boa, não tem assim, coisa de outro mundo, mas também não está boa, não sei se está muito a valeta de caminhão, afundado no asfalto, e alguns buracos, muitos, muitos, muitos jumentos na pista, lá em Tocantins eu vi muito tamanduá, bandeira, aqueles grandão, mortos, sabe, acho que eu contei uns 8, 10 mais ou menos, aqueles grandão tamanduá, bandeira, atropelado, e aqui nesse trecho aqui, tem muito jegue, jegue burro, jumento, achei, a pista não está lá, ruim, ruim, mas não está boa, dá para transitar, mas é, por ser uma rodovia, devia estar bem melhor, aí tem uns trechinhos que estão bonzinhos, que nem aqui, aí tem outros buracos, alguns afundamentos, mas, lá do Barra do Corda, lá para cá, né, no sentido Maranhão, mas, não é intransitável, como diz, né, dá para transitar tranquilo, agora, o único trechozinho ruim, lá, é aquele trecho ali da reserva dos índios, mesmo, lá, no Barra do Corda, lá do Grajaú, 25 quilômetros, também não é o fim do mundo, se você tiver paciência, onde estão os buracos, você passa, coisa de, 30, 40 minutos, você passa ali, 322 quilômetros, não dá para andar, e tem muita lombadinha, não é tanto pelos buracos, mas é pelas lombadas, é igual daqui para frente, você vai achar muita lombada, então, a viagem não rende por causa disso, é, trechinho curto, mas comigo, ó, lombada aqui, lombada ali, isso aí, acaba, 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 acaba com a viagem, embora que não tenha horário, né, mas, fica, assim, devagarinho, vai puxando, As cidadinhas são modestas, o pessoal muito receptivo, muito bacana, mas é, a infraestrutura em si é bem precária, abandonada pelo poder público, se pode ir, esgorto, céu aberto, as rodovias abandonadas, encostamento abandonado, então, é, é o que vocês estão vendo aí, ó, isso aí também é, para eleger político, quando termina a política, eles somem em tudo daqui, legal esse desenho que o cara fez aí, né, com o Leão, eu lembro aquele desenho, aquele filme lá, a sombra e a escuridão, eu acho que até lá, o cara tirou esse desenho, eu lembro que o cara tirou esse desenho, depois de Dutra, Maranhão, dá uma olhada, aqui no GPS, tem uma virada, que acho que é para a esquerda, é isso mesmo, o cara vai para a colina, a chaneta toninha, a chaneta toninha, a chaneta toninha, você não vê assim, pelo menos onde eu passei, eu não vi plantação, assim, de nada, sabe, tipo de milho, de soja, de arroz, igual a gente vai lá para o sul, assim, a gente vê aquelas grandes plantações, pelo menos onde eu passei, dos lados aberto, eu não vi nada disso, não sei o que tem mais para dentro, vê se o povo aí, é o que vocês estão vendo aí, não tem muito, o pessoal brincando aí, motoboy, fazendo negócio debaixo das árvores, mas é isso aí é típico do Nordeste, o povo é feliz, o povo é feliz, vive assim há anos, e sempre vai ser assim, não vai mudar nada, é, o pessoal do sul vem para cá, fica com inveja disso aí, fica falando besteira, mas não estou falando nada, né, só estou falando que eu não vi plantação, assim, dos lados, assim, da rodovia, que vem em Mato Grosso, vem em outros países, em outros estados, né, tem área sem verdura, interessante, mas é um povo muito bacana, um povo receptivo, um povo que está sempre batalhador, corre atrás do projuízo, e não desisto não, viu, o rapaz cai de batalhado com sangue, passar ele aqui nessa faixa é proibida mesmo, hein, o cara está muito, vai embora, meu filho, eu não vou dar mais exemplo não, de passar ele aqui nessa faixa dupla aí, mas daí, aí vinha uns 500 nos vídeos falando, o gente passou, ultrapassou o carro no lugar que não podia, o gente ultrapassou o carro na faixa dupla, como que pode um motorista se diz ser profissional exemplar? Poder não pode, faço o que eu faço, não faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, tá puxando uma fila, rapaz, tem uns 10 atrás de mim, né, agora você vai, o outro não liga a seta, o cara vai e não liga a seta, mas ele é um jumento mesmo, ele vai ultrapassar, mas não dá a seta, rapaz, é greve pra tudo que é canto do país aí, mais um povo em greve, falou galera, vou fechar o vídeo aí, vou dar um chicote com a boca aí, só que eu não vou filmar pra vocês verem, viu, tranquilo, brincadeira, tô brincando,